Junto com o meu samba, meu anel de bamba, eles mais me deixam usar Quando eu não puder pensar mais na vida Quando as minhas pernas não puder pensar mais na vida Junto com o meu samba, meu anel de bamba, eles mais me deixam usar Eu vou ficar no meio do povo espiritual Minha escola, meu anel de bamba, eles mais me deixam usar Quando as minhas pernas não puder pensar mais na vida Quando as minhas pernas não puder pensar mais na vida Antes de me despirar, meu anel de bamba, eles mais me deixam usar Não deixe o samba acabar, meu anel de bamba, eles mais me deixam usar O morro é feito de samba, samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar Minha escola, meu anel de bamba, eles mais me deixam usar Quando as minhas pernas não puder pensar mais na vida Muito bem, seu anel de bamba, eu nãoилисьito O meu caralho de banho batido Sendo aqui em Jesus Eu não vou poder virar Eu não vou poder virar Levar meu corpo Junto ao meu samba E a hora de manhã Toda quem merece orar Eu vou brincar No meio da cor espirando E a escola vem me dando Fala de manhã Antes de me Deixa o sangue salvador O meu caralho de banho batido Não deixa o sangue salvador Não deixa o sangue salvador Não vai dentro de samba Samba pra gente salvar Não deixa o sangue salvador Não deixa o sangue salvador Não deixa o sangue salvador Samba pra gente salvar O meu caralho de banho batido O meu caralho de banho batido Não deixa o sangue salvador Não deixa o sangue salvador Muito bem, Manini! Aê! Forta bandeira! Gente, mais uma vez, porque eu me perdi nessa lá das frases.